Quando uma grávida deve procurar um pronto atendimento? Os sintomas na gestante não são diferentes do da população normal. Sintomas leves não devem fazer a gestante procurar um hospital. O que são sintomas leves? Dor de cabeça, dor de garganta, congestão nasal, coriza, febre, dor no corpo, ausência de fome, cansaço. Esses sintomas não devem fazer a grávida procurar um hospital. Porém, se a gestante começar a apresentar sintomas de febre persistente, alta, falta de ar, aumento da frequência respiratória, do cansaço, as extremidades arrocheadas, sim, ela deve procurar um hospital e deverá ser testada para a presença do vírus. O tratamento de uma gestante confirmada deverá ser o mesmo da população. Importante ressaltar que grávida com febre deve tomar antitérmico. E hoje o antitérmico de escolha é o paracetamol. Porque não podemos deixar a grávida com a temperatura alta. Isso pode afetar o desenvolvimento fetal. Esse vídeo faz parte da série sobre o coronavírus do canal Doutor Ajuda, em que especialistas da área falarão sobre o assunto. São mais de 40 vídeos esclarecendo as principais dúvidas das pessoas sobre essa doença. E além disso, vão ter as lives às segundas-feiras. Acompanhe o canal e esclareça suas dúvidas.